MÚSICA 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 E no grande show do Chico Participação especial É o Barra Amário Chico é uma satisfação Tê-lo aqui no Multimídia Grande ano né 100 anos de Luiz Gonzaga Você aqui no Cariri Elba Ramalho também Ferro Cariri Tudo bem amigo? Tudo bem É um prazer imenso estar aqui com vocês A festa é isso aí Maravilhosa A Elba como sempre Radiando alegria Prazer imenso estar aqui com vocês Com Elba Nesse dia maravilhoso Maravilha E o Crato Que é uma referência né Chico? Ah o Crato Já diz né Crato e um de açúcar Eu sou fã do Crato Sou fã do Cariri De uma forma geral É sempre muito bom estar aqui E pra nós é muito bom Tê-los aqui também Parabéns amigo Sucesso sempre Obrigado meu irmão Obrigado a todos vocês Valeu Chico de volta Chico de volta pro meu aconchego Trazendo na mala Gostante Querendo um sorriso sincero E toda essa minha vontade Que bom Chico Que bom Chico Poder estar contigo de novo Só os pedacinhos Passando teu corpo e beijando você Pra mim Tu é a estreia da magia Teus olhos me prendem Passando a paz que eu gosto de ter Vou tocar seus freios agora Chico É duro ficar sem você Vez em quando Parece que falta um pedaço de mim E agora é na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Vamos me despedir de vocês Você é com muito cheiro Eu vou me despedir de vocês Eu quero um banho de cheiro Eu quero uma lua 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 Que me despede de noite e dia Como eu quero uma lua O pé a bata Seus olhos morrinhos E pra todo o meu Nas carinas do rei O pé a bata faria Sempre uma alegria Magia, magia Liga e gigante O pé a bata Saiu E choro O pé a bata Ser canse Sem te ver Sem te ver Sem te ver Sem te ver No pé a bata Seu cérebro Senhor Seu cérebro Vem abaixa, cansa e choveu sem querer Sem fazer, vem abaixo, prazer Eu quero baixei Eu quero baixei Eu quero baixei Eu quero a minha vida Eu quero baixei Vem abaixo, sozinho, dentro do Vem abaixo, nós traímos um rei Vem abaixo, Bahia Centro de alegria, magia, magia Eu quero baixei Vem abaixo, achando o que nós traímos Vem abaixo, achando o que nós traímos Vem abaixo, cansa e choveu sem poder Vem abaixo, Brasil Vem abaixo, Brasil, 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 Brasil Vem abaixo, sinoro, no fim Vem abaixo, cansa e choveu sem querer Sem poder, sem nascer Do Brasil Chega o freio, chega o freio 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 Estou em colorida da massa E não tem graça A todo amor Eu quis saber mais o que eu te pare Que a menina não é o meu desastre Eu digo o que eu vou Daí como o baio Chega o freio 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 A estúdio é colorida da massa A cor do vapor Eu disse, eu faço o meu bem nos ar E a menina, eu vou apertar O filho do tempo, dá um pouco raio Espírito-se loucaio, espírito-se loucaio Espírito-se loucaio, espírito-se loucaio Rejou, meu filho Você é o meu caminhão E também não é o meu macho, tchau E também não é o meu macho